Gente, hoje a gente vai fazer um vídeo sobre curiosidades, mas são curiosidades um pouco diferentes, uma pegada mais histórica. Por quê? Porque hoje é aniversário de Brasília e a gente vai aqui nesse vídeo, de certa forma, celebrar os 62 anos de Brasília. Quem conhece a história de Brasília sabe que a cidade foi construída a partir de um projeto vencedor de um concurso de projetos e quem venceu esse concurso foi o projeto do Lúcio Costa. Quando a gente para para pensar nisso, sempre bate aquela curiosidade. E se Brasília tivesse sido construída a partir de outros projetos que foram enviados para esse concurso? Como seria Brasília? Eu adoro trazer curiosidades para vocês aqui no canal, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe o seu like que o YouTube vai entender e a gente vai entender que você também gosta desse tipo de conteúdo. No terceiro e quarto lugares, teve um empate entre o plano do grupo composto pelos arquitetos Rino Levy, Cerqueira César e Carvalho Franco e o grupo dos arquitetos MMM Roberto. Esse aqui foi o projeto proposto pelo Rino Levy e sua equipe. Eles propuseram colocar a população de Brasília em gigantescos prédios que formariam grupos denominados super blocos. Cada super bloco funcionaria como uma cidade independente. Os super blocos possuiriam ruas internas, com lojas comerciais, jardim de infância, creche e centro de saúde. O super bloco era um grupo de oito prédios e os prédios, por sua vez, possuiriam quatro unidades de 20 andares sobrepostos. Cada edifício deveria comportar 16 mil habitantes e teria 300 metros de altura, dos quais 10 metros seriam do térreo com pilotis. Esse número de andares inviabilizou a proposta, por sua complexidade tecnológica. Para efeito de comparação, o prédio mais alto de Brasília é o Congresso Nacional, com 28 andares. O júri também considerou a concentração de pessoas desaconselhável. aglomeração. Ah, não. Imagina só. Rino Leve disse Pode impressionar com um Para que? A altura dos edifícios dos super blocos. O planejamento é dirigido exatamente para as condicionantes resolutivas prévias dos problemas da cidade comum, da cidade obsoleta. O que ele quis dizer com isso? Batata. Batata. Os irmãos Roberto, que dividiram terceiro e quarto lugares ali com a equipe do Rino Leve, sugeriram uma cidade flexível em relação à quantidade de habitantes. O projeto tinha sete estruturas circulares e cada uma delas teria 72 mil habitantes, com um plano expansível para 14 estruturas. Esses círculos também funcionariam como cidades independentes, com centro para serviços e comércio, além de parte da administração política. A ideia era que as pessoas sempre se locomovessem a pé e que a cidade fosse um grande parque federal. Seu caráter de cidade completamente definida, que indicava até o número de pessoas que trabalharia em cada local, fez com que o júri desaprovasse a proposta, por considerá-la como ausente de caráter metropolitano, ou seja, de uma inter-relação entre os blocos. Sobre esse projeto, Mário Pedrosa escreveu assim, No projeto de MMM Roberto, porém, a articulação espacial é descontínua, enquanto o sistema circulatório exige para tornar-se fácil a compartimentação. E assim, as comunicações entre as unidades, as ligações de conjunto metropolitano do núcleo central aos dos perímetros mais afastados se fariam por adições e não por integração. Em segundo lugar, temos a cidade rígida, proposta pelo projeto de Boruch Millman, João Henrique Rocha e Ney Fontes, que possuía um centro administrativo totalmente fechado em uma pequena cidade. A população excedente e as demais atividades ficariam por conta das cidades satélites, que estariam dispostas de forma linear em relação ao centro. Portanto, a cidade governamental teria crescimento controlado, enquanto as satélites urbanas possuiriam caráter de crescimento ilimitado. A população total seria de 750 mil pessoas. A proposta de localização das habitações na península despertou a atenção do júri, que veio a considerar, no entanto, que as áreas não poderiam ser desenvolvidas com facilidade para o infinito, como era sugerido. Também foi colocada a ausência do uso das áreas mais elevadas no terreno, além da falta de desenvolvimento das vias em suas periferias. No site cronologia do urbanismo, a gente pode encontrar essa citação aqui. Nas quadras estariam residências de variadas extensões. Em sua proposta, havia um projeto modular de zona residencial industrial para as cidades satélites, uma preocupação que poucos projetos tiveram. Milman justificou as áreas vazias como espaços que permitiriam as expansões futuras. E, em primeiro lugar, é claro, a gente tem a cidade-parque, do projeto de Lúcio Costa. Lúcio Costa organizou a cidade pelo cruzamento de dois eixos, num formato de cruz. Um dos eixos, porém, foi arqueado para o escoamento das águas, pelo qual passa a malha rodoviária construída de vias de alta velocidade. Ao longo do eixo reto, ocorre a ordenação dos setores de administração do governo. Há uma hierarquia viária bem definida, forte setorização, além de alturas restritas a seis pavimentos sob pilotis no plano piloto. Ele criou o conceito de superquadra, além de incorporar conceitos que existiam anteriormente, como o de cidade-parque, com grandes áreas verdes no meio urbano. O arquiteto importou os cruzamentos em forma de tesourinha dos Estados Unidos. Fato que chama atenção é que a apresentação de Lúcio Costa consistia apenas em um desenho à mão do plano piloto e um relatório de 24 páginas, o mínimo exigido, ao passo que alguns projetos eram compostos por desenhos detalhados e mais de 200 páginas explicativas. Preta Eis o retrato da futura capital, uma série de grandes quadrados que, cercados de planta, impediriam que ela, mesmo parcialmente construída, jamais lembrasse um deserto. Na realidade, o que iria ocorrer seria justamente o contrário. O deserto do Cerrado seria, por ela, absorvido. Passaria a integrá-la, transformando em cenário para realçar-lhe, pelo contraste, o extraordinário arrojo da concepção urbanística. E tudo isso a mil quilômetros do litoral, localizado exatamente no centro geográfico de um país-continente. Apesar de propostas muito diversificadas, desde abordagens ruralistas até atividades organizadas por horários, elas carregavam muito em comum. A maior parte delas usavam o formato de cruz e eram orientadas pela mesma formação técnica, de abordagem modernista e racionalista. A cidade que foi construída não foi totalmente fiel àquela apresentada no concurso, mesmo porque vários arquitetos viriam a trabalhar no desenvolvimento da ideia. Essa simplicidade de organização essencial é a chave para que ela possa se transformar sem perder o seu DNA. E é claro que a gente quer que você deixe aqui nos comentários qual é a sua proposta preferida, como você gostaria que Brasília fosse. E é claro, se inscreva aqui no nosso canal. Até o próximo. Tchau, tchau.